Oi gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Guedes, eu sou formada em Educação Física pela USP, pós-graduação de treinamento de força pela USP e coach de bem-estar e saúde. E hoje eu vou ensinar pra vocês como executar de forma correta o crucifixo. Esse exercício, gente, é muito bom porque ele trabalha peitoral, deltóide, que é a parte que é o ombro, deltóide anterior, que é o ombro aqui na parte anterior, na parte da frente, e tríceps, que é o famoso tchauzinho. Em câmera lenta, para vocês verem melhor a movimentação, eu peguei dois pezinhos, um em cada mão, alinhei com o meu peitoral, não com a cabeça, e eu abro os braços e fecho eles lá em cima. Eu junto os pesos lá em cima. Vocês podem deixar os cotovelos um pouquinho flexionados pra não ter uma hiperextensão aí no machucar o cotovelo. Desça até a altura do banco, não mais do que isso. Posicionamento das pernas é ao lado do banco mesmo, gente. Pra criar um equilíbrio e qualquer movimentação, qualquer coisa, qualquer desequilíbrio, vocês têm as pernas ali pra apoiar e não deixar vocês caírem. Aumente o seu peso gradativamente e respeitando o limite do seu corpo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, dá um curtir aqui embaixo. Compartilhem com os amigos se você acha legal, se você gostou. E inscreva-se no meu canal, na minha fotinha aqui no canto, que vocês vão saber de todas as dicas aqui no meu canal em primeira mão. O YouTube sempre te avisa cada vez que sai um vídeo novo meu. E curta as minhas redes sociais que aparecem aí na telinha, que vocês vão saber de várias outras dicas que eu dou nas redes sociais e um pouquinho da minha rotina. Tá legal? Um beijo e até a próxima!